Me desculpa chegar assim, não queria incomodar Fazer o que se tu é lindo e firma lá no se apaixonar Não precisa esconder a bolsa, tem os pertences eu não quero levar Mas já que tá me olhando assim, só xereca eu vou ter que roubar É alguém mais com esse canalhão e o Danielinho Passa um xereca novinha, passa um xereca pra cá Passa um xereca novinha, eu vou ter que roubar Passa um xereca novinha, passa um xereca pra cá Passa um xereca novinha, eu vou ter que roubar Passa um xereca novinha, passa um xereca pra cá Passa um xereca novinha, eu vou ter que roubar Acende o balão, fuma um pra relaxar Nós tem a noite toda pra você beber e transar Fica meca e sua safada, com o G a tropa te pega Fica meca e sua safada, com o GW a gente pega Bate a bucetinha por cima do palco Bate a bucetinha por cima do palco Bate a bucetinha por cima do palco Ó eu na viajou com aerequinha Chiram pra mim, tá cantando cuze tu, dança Bó na viajou com aerequinha Cantando sic tú, dança Bota a bucetinha Você bato palcaira Bota a bucetinha Você bato palcaira Bota a bucetinha Você bato palcaira Passou aereca novinha Passou aereca novinha Passou aereca novinha Eu vou ter que roubar Passou aereca novinha Passou aereca novinha Passou a xereca novinha, eu vou ter que roubar Passou a xereca novinha, passou a xereca branca Passou a xereca novinha, eu vou ter que roubar Laia, laia, passou a xereca novinha, passou a xereca branca Laia, laia, passou a xereca novinha, passou a xereca branca Amém.